Galera, eu ganhei de presente da tripulação dos chineses esse vinho que é 50% álcool. E aqui o Micael tá abrindo, e ali a Lisa, a amfetriã da amiga Susan, nova amiga, e vamos provar essa bomba etílica. E eu só tô aqui porque, pô, eu tava doido pra conhecer o barco dos chineses. Aí eu fui lá, bati na porta deles, com uma garrafa de gin, eles convidaram pra subir, aí tava lá, conversando, vendo a rota deles, eles foram, putz, de Xangai à Islândia, pelo esteito de Bering, direto. Aí depois de lá eles foram pra Groenlândia, aí quebraram o barco, tiveram diversos problemas, o Canadá não deixou de fazerem a passagem noroeste, aí eles vieram pra cá consertar o barco. E agora estamos aqui numa festa, vamos que vamos a todo pano, muito obrigado papai do céu, a vida é bela, e vamos que vamos a todo pano. Tchau.